Fala aí galera do YouTube, aqui é o GamerGoku, vou fazer um novo vídeo, bom gente, eu vou tá fazendo um vídeo aqui, só que meu fone de ouvido tá muito ruim e tem barulho, barulho da rua né, esse fone de ouvido, que estranho, tá, esse site aqui é onde você pode fazer o upgrade nas suas armas, como assim o upgrade, melhorar as, então eu vou mostrar pra vocês como é que acontece, pra você depositar sua arma, você vem aqui em depositar, né, depósito, escolhe uma arma, só que você vai ter que encontrar o link seu de trocas, daí você vai ter que pegar seu link de trocas, colar aqui e dar um save, e vai mandar o skin, vai mandar, vai abrir o link da Steam, daí você vai aceitar a oferta, você aceita a oferta porque o site vai receber de graça, né, aí você vai falar que tá roubando você, não está te roubando, por que não vai estar te roubando, porque, é, como é que é, tá, porque simplesmente você tem como vir aqui em saque e pegar a arma sua de volta e aceitar de novo a troca, ok, então vamos lá, o que acontece, é, como as armas são custo pela loja, não vai poder depositar uma arma de menos 0.25, então, tem que depositar de 0.25, eu vou fazer o upgrade nesta daqui, ó, pode vir, é, um vezes 50, isso daqui, vai ser esse preço, pode vir nesta dai, nesta m4, né, nesta nova, estar, é a mesma, tá, nesta m4, e até uma p90, só que vai diminuindo as chances de você conseguir, e dai eu, ok, então vamos lá, tentar, como vocês viram, falhou e você perde o item, entendeu, estou usando essa daqui, porque eu não quero mais elas, eu quero uma faquinha, vou deixar você no final, e tentar com uma galinha, ai, tem que pegar essa m4 aqui que eu tenho, mas depois eu vejo, uma p90, vira 0.52, não, não, olha, até que essa é uma p bonita, mas não, vou tentar m4, né, essa daqui, aqui eu já tenho, só para tentar de novo, nossa, falhou, 3%, muito difícil, então, mas dá certo, de vez em quando, quando você tem, dá 50% de chance, de vez em quando dá certo, aqui, revólver, nem, pode que eu quero revólver, nossa, essa foi, mas eu tenho, não troco por nada, ah, não, o que é isso daqui, é, não, não, que é uma feria, é meio estranho, tá de espirrar, gente, foi mal, vou espirrar, foi mal, é, eu não quero cortar muito o vídeo, então, ah, mano, eu já tenho esse daqui, então vai ter que ser esse daqui mesmo, tentar de 3% de chance, e, falhou também, tá, a última aqui, que é o mais caro que eu tenho, das skins minhas, né, aqui, ó, coloco, isso daqui custa 135, bom, como na loja da Steam, é, a mínima é de 160, a faquinha, ó, mais feia que tem, eu vou tentar, né, com a m4, se der sorte, eu consigo essa faquinha, ah, eu quero tudo uma faca, velho, nossa, falhou, perdi, é, gente, infelizmente, não vou conseguir ganhar, mas se vocês quiserem que eu poste mais, eu comprei alguns skins pra postar nesse site ainda, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,�o, poney, Obrigado.